No final do primeiro bloco nós fizemos uma pergunta que a gente gostaria que você respondesse agora a respeito do tempo que você estudou música, você fez aulas de canto e depois entrou para um conservatório, quantos anos? 10 anos mais ou menos estudando música? Estudei 10 anos de música sim, fiz quatro anos numa escola particular de canto, chamada Tom Musical, a quem sou muito grata, eles me deram muitas oportunidades de participar de vários saraus que eles elaboravam lá, enfim, sempre em algum artista que a gente era fã e aí eles me deram essa oportunidade, embora eu fosse aluna, eles sempre deixavam eu participar dos saraus que rolavam lá e aí aos 9 anos de idade eu entrei na aula de canto porque a minha mãe falou, olha, se é isso que você quer fazer, então vamos estudar para fazer direitinho, que eu acho que você tem potencial, pode ser legal, eu falei, ah, pode ser legal, vamos sim. E aí eu me apaixonei, comecei a fazer aula individual, depois aula em grupo e aí estava o tempo todo lá na escola de canto, apaixonada e aí depois eu concluí esse curso, né? Eles disseram que a partir dali era para eu buscar um curso mais avançado, né? Para estudar com pessoas mais velhas, etc. E aí eu entrei no Conservatório de Música de Macaé, onde eu estudei por mais seis anos, tive professores excelentes, aula, enfim, de percepção musical e aí foi o crucial para que a minha carreira, para que eu acreditasse na minha carreira, né? Porque eu tinha base. Então, eu ficava, todas as vezes que eu ia cantar eu falava, caramba, eu aprendi isso, realmente, é dessa forma que se usa. E a partir dali, tive banda, etc. Comecei a cantar em outros lugares, que não fosse só naquela escola de música, né? Fui convidada para participar do Teatro Municipal de Macaé. E a partir dali, a partir daquele curso, eu entendi que era aquilo que eu queria fazer para o resto da vida. E como foi criada a banda Arte 1, que se apresentou em várias cidades do Brasil e também na Europa, não é? E na Argentina, na Espanha, na Suécia? Como é que foi isso? A Arte 1 era um eixo, né? Fazia parte do núcleo de um dos eixos da ONG, que eu trabalhei por muitos anos. E a gente resolveu criar uma banda, a gente fazia só, era... A galera só se juntava, não era nada muito sério, a gente só ia lá para brincar e tudo mais. Até que teve um diretor e falou, por que a gente não forma uma banda? E a gente achou interessante, né? A sério. É, a sério. Por que a gente não monta uma banda de verdade? Porque a gente começa a divulgar o nosso trabalho, a botar nossas composições para frente. Porque a gente fazia as músicas, mas a gente não tinha interesse de botar para frente, porque a gente não tinha uma banda, vamos dizer assim. E aí a gente deu uma secada, tirou a galera que não estava tão interessada e tudo mais, e ficou só o pessoal que realmente acreditava naquilo, né? E aí tinha um diretor artista. Como é que era a composição? Exato. Como é que era? É, a gente fazia, desenvolvia as melodias, tinham rappers também na banda, e aí ao vivo a gente fazia um rap, e aí depois juntava tudo, via como é que ficava. E era um bando de adolescente, assim, super empolgados. E essa ONG que a gente fazia parte já tinha um eixos que viajavam o mundo todo, através de editais e festivais e convites, etc. E aí a gente cria a banda e surge a oportunidade de se inscrever no edital que... No edital não, perdão, no festival que aconteceria na Suécia. E aí, isso um ano antes da gente ir, porque era realmente um festival bem solicitado e tudo mais, a gente se inscreveu, isso assim, bem no início da banda, a gente se inscreveu e passamos. Fomos para a Suécia, um bando de adolescente, uma pessoa responsável, minha mãe me deixou ir, eu tinha 14 anos na época, eu falava, mãe, isso é o sonho da minha vida, pelo amor de Deus, podia dar tudo errado, mas graças a Deus não deu nada errado, deu tudo certo. A gente cantou para a rainha da Suécia, enfim. Essa banda realmente me deu muita base também para os estudos que eu desenvolvi, a partir dali, das vivências que a gente teve. Era de maioria pretos e periféricos da banda. Então, tinha percussionista, tinha rapper, tinha DJ, tinha flautista, violonista, eu era percussionista também e cantava também. Então, era uma junção dessa galera toda e a gente criou essa banda, que perdurou aí por seis, sete anos, se eu não me engano. A gente ficou um bom tempo juntos. Infelizmente, a gente não conseguiu concluir o segundo álbum, ficou na memória só de todo mundo, mas de músico, músico mesmo, só dois seguiram, sou eu e o outro, o Adriano, que também fez parte, que hoje em dia ele é professor de música. Mas de todos eles, só nós seguimos para o ramo da música mesmo, mas fez todo sentido na época e fez todo sentido para eu me tornar também o que eu me tornei hoje, fazendo as músicas que eu faço hoje. Com certeza, a banda me deu muita base para que isso acontecesse. E você menciona, nas suas memórias, digamos assim, um momento muito importante na sua vida, que foi a participação no The Voice. Fala para o Júlio. Sim, então, em 2000, na verdade, eu nunca tive muito interesse nesses programas de calor, eu sempre fiquei muito insegura. Porque também, embora eu morasse aqui no Rio por um tempo, na verdade, eu voltei para Macaé, fiquei alguns anos depois de minha adolescência e minha juventude, eu passei toda lá. Eu vim para cá em 2013, aproximadamente. Então, uma pessoa do interior, eu sempre ficava muito insegura de aparecer nesses programas, enfim, não tem a imagem que eu gostaria de passar, eu sempre ficava muito insegura. Me achando feia, aquela coisa toda. E aí, eu vi o programa em 2012, vi o formato, e eu falei, poxa, esse formato é diferente, esse programa de calores é diferente. Enfim, pessoas que eu admiro ali, Lula Santos, Carlinhos Brau e tal, e aí eu falei, pô, legal, me interessa. Só que já tinha passado, não tinha como me inscrever. E aí, no próximo ano, no segundo, The Voice Brasil, que foi em 2013, eu me inscrevi, fiz toda aquela coisa, manda vídeo, manda texto, tudo mais, e contando com a sorte, né? Falei, pô, vamos ver, tomar aqui, me selecionem, né? E aí, me ligaram, tinham me selecionado, falaram assim, eu morava lá em Macaé, olha, amanhã você tem que estar aqui, tá a hora da manhã que vai ser a gravação. Falei, meu Deus, amanhã já, tudo bem, mãe? Minha mãe sempre me fortalecendo, minha mãe e meu pai. No outro dia de manhã, me trouxeram aqui para o Rio, fui, gravei. E aí, foi isso, graças a Deus, viraram lá para mim, passei, e eu falei, caramba, vai ser uma oportunidade tanto na minha carreira de poder mostrar o meu trabalho para mais pessoas, né? Porque essa era a única forma que tinha, naquela época, 2013, de você chegar nas pessoas. A internet, ela ainda não estava tão, assim, não era aquele boom, né? O Instagram ainda não estava, assim, e tal. E eu falei, caramba, é a oportunidade da minha vida, vamos lá, vamos ver o que vai dar. E aí, passei, cantei um samba, cantei uma música do Arlindo Cruz, de Sérgio Emeritido Franco, chamada Trajetória, que a saudosa Elza também já gravou. Você dá uma palhinha pra gente? Claro, claro, essa música mudou a minha carreira, né? E ela é um pedacinho do refrão dela, é assim. E agora queira dar licença que eu já vou Deixa assim, por favor Não ligue se acaso o meu pranto rolar Tudo bem, me deseje só felicidade Vamos manter amizade Mas não me queira só por pena E por aí vai Essa música foi a música que mudou a minha carreira Obrigada Uma música muito linda que mudou a minha carreira Me deu a oportunidade de entrar no programa E mostrar o meu trabalho E aí a minha batalha, que foi com uma cantora de samba também aqui do Rio Gabi Moura, um beijo, Gabi Foi com ela, foi Resposta ao Tempo, né? Do Aldir E é a segunda batalha mais assistida do programa Então já tem nove anos e as pessoas até hoje me marcam De vez em quando eu entro lá no Instagram Tá lá, manda amado, Gabi Moura, Resposta ao Tempo Caramba, que legal Tem mais de 500 mil visualizações E muito feliz, assim, de poder De ter podido participar, né? Desse programa Enfim, muitas coisas que a gente não concorda Que a gente, enfim Mas que de qualquer maneira foi um up Na minha carreira Naquele momento Que eu colho os frutos até hoje E a partir de então Depois do final da banda Essa coisa toda Você desenvolveu uma carreira solo Que inclui, entre várias outras realizações Um álbum de samba Produzido por Leandro Sapucaí Como é que você chegou a isso? Isso Então, na verdade Era um sonho, né? Eu acho que de todo cantor Era gravar um disco, né? Gravar um álbum E comigo não foi diferente Eu sempre tive esse sonho Sempre quis, né? E aí, em 2012 A minha avó pede instruções lá O Xande pergunta Xande, com quem que a Amanda pode gravar um disco? A gente tá querendo fazer um disco? Não sei o que é Você tinha uma consultoria de primeira Pra te ajudar Pois é Sempre tínhamos com aquele coach ali Que era o Xande Que a minha avó Na verdade, a minha avó Qualquer coisa ela liga pro Xande Pergunta Qualquer coisa ela liga pro Xande Fafofoca Eles dois são Tricotando o tempo todo E aí, não foi diferente, né? Ela ligou pra ele Pô, quem que você indica? Com quem que a gente pode falar? E tudo mais Só que a gente não fazia noção De absolutamente nada Valores Tinha ideia Eu, principalmente Eu tinha 18 anos na época Minha avó Também não fazia a menor ideia Minha mãe também Ninguém fazia a menor ideia de nada De quanto custaria Do que teria que ser feito E aí a gente vai Encontra o Leandro E ele explica tudo pra gente Caro Nossa, caro Assim, do jeito Falou, não tem condições De fazer um disco desse Não existe a possibilidade Mas, enfim Com muita correria Com muita ajuda de amigos A gente conseguiu Levantar esse dinheiro E gravar esse disco Em 2012 Há 10 anos atrás E aí a gente chega até o Leandro Ele pede pra eu cantar também Pra ele entender, né? Pô, essa menina canta mesmo? Quantos anos você tem? 18? Você canta mesmo? Eu canto Eu canto mesmo Aí ele pede pra eu dar uma palinha Ele fala Não, maneiro Vamos lá Vamos gravar um disco E aí o disco Teve a produção dele Teve arranjo de J. Moraes De Wilson Prateado Boris Enfim De uma galera de peso O pessoal do primeiro time, né? Pois é O pessoal do primeiro time Escalado Foi pra campo Jogar E eu assim, né? Meu Deus O que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Mas foi lindo Eles também adoraram gravar Composição de Arlindo Cruz André Renato Carlinhos Brown Tem uma música dele também Que eu gravei Tem uma música da Alessi também Tara é o nome Depois procura lá Tara Do Carlinhos Brown E a da Alessi? A da Alessi é Pra balançar Perfeito Perfeito Poxa É tanta coisa que você tem A nos dizer Eu apenas queria saber Rapidinho Desde o início Da sua carreira Você A questão racial Tem estado presente Você faz Um ponto Bota um ponto Da sua agenda Em falar dessa questão Como é que você vê O desenvolvimento Desse tema hoje? Eu acho que ele tá Bem mais em evidência Hoje em dia Com pretos Falando sobre pretos Que eu acho que Por muito tempo Se falou Muitos pretos Poucos pretos Falavam sobre nós mesmos Sempre as pessoas Brancas estão falando Sobre nós As discussões São sempre pautadas Por essas pessoas E a gente pouco Estava nesses lugares Eu acho que agora A gente vem tomando Mais esse lugar A gente vem tomando Mais conhecimento Da nossa própria história Que eu acho Que é muito mais importante Que é uma coisa Que eu mesma Tenho feito Esse movimento De entender Aprender De saber os lugares Onde eu sou Benquista De entender Quem são as pessoas Do que as pessoas Querem fazer Do que as pessoas Querem falar Sobre você E por muito tempo Muitas pessoas Brancas falaram Sobre mim E me falavam Sobre aonde Eu tinha que estar E eu pouco via As pessoas pretas Me dando Eu falava Ué, caramba Então eu preciso Ser mais direta Que eu quero falar Com pessoas pretas Entendeu? E eu quero Que as pessoas pretas Me ouçam E que as pessoas pretas Também falem comigo E essa discussão Ela tem sido Mais de igual para igual Acredito que Ainda, né Óbvio A gente está bem longe Do ideal Do que tem que ser As discussões Na televisão As discussões Na internet Elas precisam ser Mais levadas Muito mais a sério As punições Tem que ser Muito mais severas Para o racismo Eu acredito Que a gente Ainda está longe Do ideal Mas eu acredito Que a gente está Alcançando As pessoas mais jovens Então eu tenho sentido Que nós Que somos pessoas Mais jovens Sentindo esse interesse Maior de participar Dessas pautas De falar Sobre essas coisas E você com certeza Tem feito Uma parte A sua parte Nesse processo Amanda Muito obrigado E muito sucesso Para você Eu que agradeço Muito obrigada Queria agradecer A vocês pelo espaço É sempre muito importante Poder falar Com as pessoas Para que elas conheçam A existência da gente Nós artistas Que pregamos a arte E não necessariamente A fama E muito obrigada Pelo espaço Um beijo No coração De quem está assistindo E até a próxima Amanda Amado Para quem quiser acompanhar Nas redes sociais Tem lançamento Tem tudo lá acontecendo E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri